Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Eles não prestam atenção ou você tá disperso? Pode quebrar meus caras, meu camarada. Que eu tetraplégico com você eu tenho bem mais caminhada. Então, pessoal, eu vou te parabenizar. Mas só que na batalha tudo é que eu vou te falar. Você falou que eu sou espirrado, eu vou concretizar. Cansei de ser espirrado, eu tô na cena pra espirrar. Então, sabe que eu vou te matar? Vai espirrar, vai espirrar e o seu tempo vai expirar. Não vai espirar porque eu sou puro freestyle. E se você espirra, você tem alergia de verdade. Rap daqueles que é bom e sabem das esquinas. Você espirrou porque tem alergia a minha rima. Tudo que é a piquinha, alergia a sua rima. O meu talento quer a cura. Ei, eu faço um verso improvisado. Meu remédio é tarde a preta. Coisa aí que se passa aos falsificados. Nós somos falsificados. Mas pega atenção que nós tá juntas. Nem uma barca. A banca segue e mexe os pirata. Você tem alergia de rima boa. Suas rimas são baratas. A rima é barata, com certeza. Porque minha mente aqui é farta. Minha mente é barata, rima também sem carro. Porque é barato dar acesso só pro trabalhador. Mas tá ligado. O trabalhador vai ter acesso mesmo sendo caro. Porque isso aí é fruto do seu catuário. Fala pra nós, como você quer ser um dos melhores do Estado. Eu termino, eu termino. Ele termina, eu termino sim. Ô, 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 ô. Ass, 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 ass... Ah, ass, ass, ass... Nessa de querer ser o melhor, eu vi várias vidas no Estado. Eu não quero ser o do Estado, isso está minha quebrada. Nunca adianta rimacecar o MC. Se barato vale mais, a dele é só a da Shopee. E aí O valor pessoal não se mete em real nem eu Faço a minha cruzão nunca que eu tô atirando a isso Cê achando que é o bravo, cê tá nessa, tira cá Faz ideia, eu não trago Se cê vem, eu vou de estrago Boto pro tempo aqui é seu lugar Cê achando que é o bravo do bagulho louco Vim mostrar pra você que cê vai morrer Tá achando que é tudo isso louco Cê que estrapando no seu propeter A nossa mil, botando pro secundário É de verdade, agora você que reina A nossa rena é o tiratema dessa cidade Sem vontade de camarada, a rima é destrava do cote No dia eu sou rei, mas que não é só povo da cote Eu não quero ser papo a ninguém Nem papo a mim mesmo, sua rima é clichê Mas você acha mesmo que eu vou ficar me rebaixando por seco? Não, pra mim você já não pinta em senão rebaixar Se você achar que é tudo isso, mano Eu já mostro você como quer errar Porque pra mim, esses seus versos de ser reizinho Já não serve Tá firmão, você quer ser o rei do trio Tá tá vivendo, eu sou a plebe Você é a plebe, só que você tá fudido O meu povo não é plebe Eles são rei porque sonham comigo Vai ver o mano que agora Essa daqui é a heresia Você pode pagar de pele com a mente afundada É burguesia É burguesia Você sabe bem que o mundão é bem louco e nunca tem dono Eu sou o plebe, periferia Tô matando quem tá lá nesse trono Não quero saber de nada Você acha que eu é o rei do trio Fica tranquilo, pai Quando eu tô no mic, você fica tio Você quer matar quem tá no trono Por isso que paga de fudido Você mata o checo da voadora Porque chutar pra mim é bem divertido O que eu tô te batendo A plateia tá como um alto Eu tiro o rei do trono na abertura Tomando essa cena de astral Cansado, fudido Querendo tomar de assalto Aquilo que já era seu Compartilhado junto comigo Outros amigos Mas não precisa tomar o que é nosso Você quer ter o treino E o trono Eu tô treinando com os nossos Entende, amigão Você já tá ligado, irmão Na dita Você vem atropelando Porque nós chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento eu sou alto Mas mesmo assim eu fico atirando Porque você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo, abisando aqui na city Você acha que é dono do trio Aí, tô em treino lá nesse city Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade, mano Eu cansei de dizer algo Por isso que aprendi a atirar E mano, sem maldade Eu provo que minha rima é brava Mas de escada A banda que é logo Quem vai limpar o resto Salve, Alba Pode ser o Alba ou o Bob Pode ser o Alba ou o Franta Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe Com a capita pra cheiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu tô o pink baguncheiro Sem maldade, camarada A lambança já tá no hip hop De miliano Desde os MC que paga De agressão de mulher E os amigos passam pano E isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou venite Te limpei com flor e presa Quem é gris de mena Toma jato em quatro quinos E quem não chega e manda versos Nós amassa Mano, é jato em quatro rimas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mandamos você voltar lá Pro fundamental da lei Porque assim, você é exportado Seguido aqui, já tá classificado Tô esperando chegar pelo Estado Tô esperando chegar pelo Estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, é muito bom Um duro de alta, meu mano É quatro quilos, quatro rimas, camarada Tão perdendo no terceiro Passam quatro quilos, meu flor Pega da fina Pega da fina, namada Porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Para sair do final, porque nem tem problema Cê cria, você tá lá Fica esperando eu chegar E vai a tomar a cima do lugar Cê manda aqui, camarada Vai vendo eu apago seu barão de LED Eu sou o Pico, o Cazuza, exagerado A burguesia fede Vai vendo o Lovato que agora eu te mato Isso daqui é um fato Olha pra mim, seu Lovato Chama o Cazuza e nada na piscina de rato Uma só Dois, dois, um Sabe fruta que eu mando ver o beat Porque fruta aqui vai ter ativo Vai sofrer mais do que quem tem ativo Ei, sabe que eu não mando uma ideia hilária Reconheço seu corre Mas também nada contra a maré Pra encher minha conta bancária Ei, sabe muito o que eu faço Pode ter certeza que eu sou o improvisado Hoje, meu mano, pra mim você é só um peixinho Que foi sussado Já era fruta, você tá na pisca Contra mim, você se arrisca Só que eu for isso aqui faz tempo E risco, seu nome tá liso Você é bundão E toda rima que você bota Sua cara é o ponto Eu sou um peixinho pequeno Mês que vem eu tô no mar de bosta Pra contar o que você nunca consegue Você não manda rap Então senta e fica Porque você não é o leque No momento Nó tá seguindo com argumento Bota você que não adianta nada Você vem aqui com o enfrentamento Mas eu não quero tudo isso Só deposita 300% O que eu faço, parceiro Sempre foi meu compromisso Quando você tá pra rimar Dessa forma eu não sei 300% não Nessa você não aguenta mal Você vai formar de longe? Legal Lá meu mano Eu sou campeão atual Ei Você tá ligado, mano O que você não vai avante Só que a batalha é hoje E você vai perder pro cante Perder pro cante aonde? Porque você acha que é bom É emocionado Não, você é do tru campeão Quem carregou você, mano Tá ligado Não preciso mais citar Não é pra mal Eu vou na individual Pra mostrar quem tá lá Rima, batida Pra mim você é um cavaço Eu fui carregado, tá bom O Dudu MC te mandou um abraço Você tá aqui me tirando, rã Você tá na minha frente Eu não é o rosa Eu só tô mirando Dudu mandou um abraço Pra ele de volta Um forte, sincero Os seus reis demandaram um trago Falando que não entenderam Um dois a zero E fala pra eles que eu não tô ligando Você é o maior campeão dessa porra Mas quando vocês chegaram Eu não tô vendo você rimando Por isso que nós tá caçorra Ei Pra mim você é só um fudido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio Desculpa Eu não perco o tempo Lendo o comentário Ei Você tá ligando o que mano A gente me adora Me ataca Para de ficar sentando Tem história Não sinta essa história mano Você não fala nos comentários Porque é Uma fita que no final Pra você que é o cara que é Zé Ela chute como um efeito Que nem aquela fita É uma parada tóxica Você é zoado A rima você não mandou com efeito Manda a próxima E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem vontade Não tô buscando um pé A sua alma sem verdade Eu levo sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo de baixo da terra Na cheque de palmo E nem catorna Você acha que é tudo isso A exerção Ei Sinceramente eu vou te anotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Ei Eu tô aqui improvisado Sou cãs de MC Contra a patéia MC contra a jurado Aê Panista tu faz É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Manoel Rindo igual Bosta Rani Cinco papos É Eu só te mando Put em like Ei Essa é minha glória Então se eu ficar putido Eu vou te mostrar O porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Mudar várias vidas Você só era o favorito Da sua torcida Mano que não Eu já passei junho Antes da aldeia Eu já era o maior campeão Do Santa Cruz Aê Não vai me revolver Antes do Santa Cruz Eu dominava A Rússi deu Aê Não leva a mão O papuinha de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC Não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a raud Trocadilho Não leva a raud Cala a boca Isso não é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC Novato Ah Para com isso Faz o meu papel Olha a grande história dele Better hell Better hell É Better hell Mas esse é o fim Tá aí a mania De se me perder Pra mim Eu faço Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a você de coração Que está sempre apanhando o vídeo Está sempre de verdade Apanhando o canal Se inscrevendo Ativando o sininho Deixando o like E também Deixando nos comentários Sugestões De temas que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele raud histórico Aquele bate e volta Que pegou fogo E todo mundo gostou De verdade Então Não se esqueça Rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta muito De assistir aqui no canal Irmã Sula HD Rumo Aos 600 mil inscritos Todos os dias Irei trazer Vídeos novos Aqui para vocês Espero que entendam A regra nova Do Youtube Rapaziada Tamo junto De verdade Tamo junto É nóis E meu Sula HD Que rumo Aos 600 mil inscritos É nóis Falou